Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, finalmente tá chegando, amiga! Não acredito! E a gente tá aqui pra falar pra vocês da Ultimate Fan Experience de Harry Potter. Nossa, sonho de todos, todos os fãs. Porque nós realizamos o sonho de duas Potterheads e fomos ao set do filme. Sim, eu fui no set do primeiro filme e a Pathy foi no set do segundo filme. Exato. E a gente já falou um pouco sobre o que eu vi lá no set do primeiro filme, que saiu faz o quê? Dois anos? Um tempinho. Um tempinho. Então a gente vai falar agora do que a Pathy viu e comparar quais foram as nossas, se as nossas experiências foram iguais, se foram diferentes. O que a gente fez lá? Exato. E contar pra vocês todos os segredos que um fã, só um fã, pode descobrir lá. Mas se você tá se perguntando por que a gente tá com óculos na cabeça, é muito simples. É porque a Tilly Beans acabou de lançar uma linha especialisticíssima de óculos de Harry Potter. Não, por favor, rapidinho. É um mais lindo que o outro. Mas claro, se você assim, não quiser ser tão excêntrico quanto a Luna, ó... É com o Iman! Amamos o Iman. E aí, tem vários modelos. Eles mandaram alguns pra gente. Esse daqui que tá na minha mão é do Mapa do Maroto. Ele tem um detalhe lindo e maravilhoso dentro da haste. Olha, todos eles foram feitos com muito, muito amor e carinho por fãs. Então se você é fã, corre pra ver todos os modelos nas redes sociais da Tilly Beans, porque você não pode perder e essa linha vai acabar assim, ó. Muito, muito rápido. Então corre pras redes sociais da Tilly Beans pra ver todos os modelos diferentes e corre já pras lojas, porque os óculos já estão disponíveis. Mas agora, revelando os segredos do set, primeiro o segredo que as pessoas devem já se perguntar Ah, mas como eu faço pra ir pra um set? É só mandar uma cartinha lá pra Warner? Não... O que que acontece? Como que vocês foram parar lá? Na real é, o Amelete é convidado pelo estúdio que faz o filme, no caso é o Warner. E aí, aqui dentro a gente checa, não, vamos ver qual repórter vai, qual quem vai se encaixar melhor na pauta. E no caso, duas Potterheads tiveram a chance de participar disso. Eu acho que eu já contei essa história aqui, quando eu descobri que era no set do primeiro filme eu tava indo pra manicure fazer a unha, na Rebouças, dentro do turno da Rebouças a Nathalia mandou uma mensagem e eu comecei a chorar e ri e foi o momento mais bizarro da minha vida porque eu tava chorando e rindo, copiosamente, simultaneamente. Comigo, eu lembro que eu estava indo pro banheiro e aí eu cheguei no banheiro, comecei a melhar no espelho e eu lavava o rosto assim, não, não é possível, não é possível, meu Deus, meu Deus. Claro que é um trabalho, então a gente vai com o coração de fã explodindo e a gente, por ser fã, consegue pegar detalhes que às vezes outras pessoas não pegam mas sempre com muita seriedade, muito assim, por dentro a gente tá gritando por fora a gente chora só um pouquinho. Eu chorei, eu chorei um pouquinho quando eu tava lá no set. Mas enfim, a gente descobriu várias coisas no primeiro filme quando eu fui lá pro set e aí a Pathy viu coisas diferentes que eu vi é claro, do set do segundo filme do que eu vi do primeiro filme e uma delas foram os ministérios. Porque quando eu visitei o set do primeiro filme, eu vi uma acusa e quando você visitou o set do segundo filme, você viu o Ministério da Magia francês e que eu não podia falar pra ninguém que era o Ministério da Magia francês, eu queria e esse é um problema quando você vai em set, tem um embargo porque assim, gente, eu fui no set de Animais Fantásticos Crimes de Grindelwald É difícil falar os Crimes de Grindelwald em setembro do ano passado ou seja, Crimes de Grindelwald nem existia, não tinha título era continuação de Animais Fantásticos e quando eu cheguei lá, a gente viu o Ministério da Magia e quando eu soltou o primeiro trailer, eu não podia falar pras pessoas então, isso ali é o Ministério da Magia, que as pessoas não sabiam então, ah, um ambiente mágico, verde, e aí eu... e sabe outra coisa que a gente vê também, que é muito legal, não sei se você chegou a ver mas eu vi no primeiro que eu fui, são as criaturas porque eles fazem as criaturas de formas bem diferentes e na teoria, eles usam uns bonecos pra meio que marcar a posição da criatura naquela cena e aí quando eu fui, tinha o Erumpente e eles precisavam marcar a posição do Erumpente com relação ao menino Jacob e aí, era um fantoche gigantesco, feito de tipo, arame e paninho e era meio bizarro, porque você fala, isso vai estar no filme? não, era só pra marcar o lugar mas você já consegue ter uma dimensão do tamanho que vai ser aquele bicho e é muito legal nós passamos no mesmo set, né, que é os de Livingston que foram gravados os filmes de Harry Potter e que estão sendo gravados os filmes de Animais Fantásticos e você vê como eles transformam as coisas eu não cheguei a ver animais, mas eu entrei no Beco Diagonal francês eu entrei no Ministério da Magia francês é muito da hora não, é assim, é surreal, na hora que você entra, você arrepia o corpo inteiro e eu cheguei a conversar com o designer de props, né, de objetos de cena e eu acho que ele... e aí ele me explicou essa questão dos animais nesse filme específico de Animais Fantásticos, no Crimes de Grindelwald porque ele falou que chegou num ponto hoje que em Harry Potter eles tinham um departamento só pra, por exemplo, colocar penas nos animais e agora, o que é pedido pelo diretor e pelo público é um pouco mais difícil, então eles estão usando muito mais animação que eu acho que é legal, mas também eu gosto muito de efeito prático e aí eu fico vendo e você fala, ai, queria tanto saber é legal, é divertido ver o efeito prático mas eles usaram muito computação gráfica mas também quando a gente tá no set, tem de tudo o que mais que você viu de legal lá, amiga? ó, então, no set em si, eu vi o set do Beco Diagonal francês eu entrei no Ministério da Magia francês e aí eu vi a tenda do circo, a gente não chegou a entrar mas a gente viu a tenda, que tava montada ali também e eu fui naquele cemitério que aparece ali no filme que eu... essa informação eu vou segurar, pra não dar spoiler porque... eles estão descobrindo o filme! e eu acho que a gente conversou com pessoas em comum e eles revelaram algumas coisas, há um ano atrás, que eu posso falar agora porque eu conversei com o Ed Redman, estava na minha frente porque como funciona... ele tava vestido de Newt? não, ele tava de humano, normal quando eu entrevistei ele tava vestido de Newt ele gravou, veio falar com a gente e depois foi eu gravar de novo é muito legal, eu entrevistei todo mundo também quando eu fui os quatro estavam vestidos de papel mesmo no caso, acho que só o Ezra Miller tava com a roupa mesmo do personagem todos os outros eram dia de folga, estavam lá sendo muito parceiros com a imprensa mas são todos muito queridos, assim, pra dar entrevistas no meu caso, eu conversei com o Ed Redman, com a Kyder Warrison, que é a Tina com o David Raymond, que é o produtor de todos os Harry Potter e todos os Animais Fantásticos ele é uma enciclopédia, é ridículo você fala e ele vai, tipo, tudo ele fala, ele tem na cabeça, assim, na hora uma das partes mais legais que a gente faz também visitar o departamento de figurinos, você chegou a visitar também? sim, eu entrevistei a Colleen Atwood, maravilhosa não, é, e ela ganhou o Oscar pelo primeiro Animais Fantásticos aí eu perguntei, né, como é trazer o primeiro Oscar pra franquia Harry Potter? e ela, olha, eu fiquei meio surpresa assim, ela é uma mestra de figurino em Hollywood e ela, ai, eu fiquei super surpresa, tal, eu falei para de ser humilde, você é, ó para, você é maravilhosa não, e ela mostra, assim, com o maior carinho, você, olha, assim eu tava dentro dos anos 20, eu olhava, assim, o galpão e aí, meu, tinha umas roupas muito legais do circo e eu, teve até uma blusa parecendo Elvis, assim, toda cheia de lanta de lula eu falei, o que que é aquilo? ela, é do Ezra Miller, e eu... adoro eu falei, meu Deus, a gente vai ver o Creedence todo maluco, eu quero muito e aí, a gente vai pegando vários desses detalhezinhos tem um departamento também, que a gente vê a produção que vê a produção de arte, que tem as artes conceituais que é a hora de explodir a mente, as artes conceituais desse filme há um ano atrás, eu vi a casa do Nicola Flamel há um ano atrás, eu vi como que ia ser a outra parte da maleta do Newt eu vi a fuga do Grindelwald, do Macuza tava lá, e eu tipo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus você viu o filme inteiro já? vi ali, e assim, algumas partes eles escondiam, tanto que teve uma ali que tava eu entrei, olhei, também não vou contar pra não dar spoiler, que é um spoiler muito grande eu olhei assim, aí um cara viu que eu tava olhando, aí ele só foi pegando uma plaquinha assim e ele colocou um negócio na frente, putz, acho que essa não era pra mostrar uma coisa que aconteceu comigo quando eu fui no set do Guerra Civil que tinha um storyboard do Homem-Aranha e aí eu olhei e fiz assim, era pra ele estar aqui? a produtora não, e virou um storyboard e eu conversei com o Stuart Gregg, que ele é, tipo, também um cara maravilhoso ele fez um milhão de coisas em Hollywood, fez os filmes do Harry Potter então ele fala, ah, como foi construir o Ministério da Magia então ele sempre tem, como a Aline falou, uma enciclopédia viva, assim a gente conversar com esse tipo de pessoa, entender esse tipo de indústria é muito, muito louco porque foram eles que criaram tudo, né, e é isso aqui, tipo não é que eles aprenderam tudo, eles desenvolveram aquilo tudo não, tanto que tem um cara, aquele chamado Pierre Bohana que ele é maravilhoso que é o diretor de profs, então todas as coisinhas e bitinhos e objetos que você vê no filme, ele que faz e ele deu uma declaração muito incrível quando a gente tava lá imagina você entrar numa sala que tem um trilhão de coisas de Harry Potter, dois filmes aí tinha, olha, estão todas as varinhas tinha a Pedra Filosofal e aí ele falou que uma coisa muito legal é que as peças do Dumbledore nesse filme ele foi resgatar no estúdio, no tour, sabe aquele tour que você pode ir em Londres que você, ah, vê que são as coisas do filme? é, que é do ladinho então esse tour aberto pros fãs, ele falou hum, pra eu pegar as peças do Dumbledore ele foi até lá, pegou as peças originais do filme de Harry Potter e as peças que estavam lá vão aparecer em Animais Fantásticos então ele falou assim, foi muito legal pra mim como um prop modder, né usar arquivo, né é, usar uma coisa de novo porque a gente nunca usa aquilo sempre fica meio, tipo, perdido então pra eu desenvolver a personalidade do Dumbledore saber que teve coisas que ele levou a vida inteira coisas que ele fez a vida inteira então ele falou muito objeto de astronomia estão lá na mesa dele tudo, no fim, tá interligado e esse filme vai mostrar muito isso pelo que eu vi no set, gente preparem se você quer for de Harry Potter porque a franquia tá fazendo assim, ó prestem atenção nos easter eggs prestem atenção porque agora as coisas vão começar a se entrelaçar o trailer já dá pra ver várias coisas pelo amor da deusa não, o Edwin Edman falou também não, quando eu li o roteiro quando a gente tava fazendo entrevistas com ele ele falou não, eu li o roteiro e entendi como é genial a mente da Jo porque eles são íntimos, né como é genial porque ela já tá tecendo e ela já tá criando essa coisa nos personagens que a gente tinha visto no começo e agora eu comecei a entender como eles se entrelaçam com o carone de Harry Potter aí eu tipo já assim o Edwin Edman, ele é um spoiler zero de primeira maravilhoso porque há um ano atrás ele também falou assim ele só fala e depois ele toma o toco ele começou mal tranquilamente não, porque o filme tá quando o filme começa o meu irmão, o Teseus, ele tá noivo da Letra, ela é strange aí todos os norlitos aí ele oh my god, oh my god mas é engraçado assim até pra finalizar toda essa história que a gente é muito fã mas a gente vê a dedicação e as pessoas que estão fazendo como elas são fãs e como elas gostam de fazer o que elas fazem eu acho que é um trabalho absurdamente incrível não envolve só o Ed Redman o Ezra Miller que a gente tá passando aqui mas envolve um monte de gente a gente chega no set tem tipo um batalhão de pessoas por trás das câmeras fazendo um monte de coisa e a paixão move essa franquia eu acho que muita gente fala ai, porque é pra fazer dinheiro claro, gente, né ninguém vive de amor mas eu acho que tudo é muito feito com muito cuidado assim, não tem ponto sem nó não tem tipo ai, a história tá indo tudo tá muito dentro da cabeça da J.K. Rowling a galera que trabalha com ela embarca disso de uma forma surreal surreal e é engraçado porque a galera tá desde os filmes de Harry Potter e eles estão continuando em Animais Fantásticos é, virou uma família já então deixe seus comentários aqui embaixo se você quer ver mais blocos de Segredos do set se você quer ver mais blocos de Harry Potter de Animais Fantásticos do Wizarding World escreve tudo aqui embaixo e não deixa de acessar omelete.com.br pra você ler todas as matérias da Pathy e se você tiver curiosidade por que não as minhas do primeiro set vai lá ler também se você gostou desse vídeo dá aquele joinha não esquece de assinar o canal e um beijo tchau 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 Obrigado.